Há luguros entre o final do século passado e o princípio deste, a essência da governação e da política mudou. Governar deixou de ser fazer coisas, passou a ser cortar ou, quando muito, reverter cortes. E com isso perdeu-se a ligação à democracia e à nossa cidadania que passa por fazer da governação uma forma de dar às pessoas objetos de desejo político. E a casa é o maior desses símbolos. E por isso chegámos onde estamos, ao momento em que temos, em Portugal, uma enorme crise na habitação. O país é atrativo, é o país na União Europeia que mais atrai milionários, mas o país não consegue dar casas à sua classe média, aos seus jovens, à sua classe baixa. E o país pensa, pelo menos uma parte dele, o da direita e do governo também, que isto se resolve ligando o simplex para os privados e o complicómetro para a contratação pública. O LIVRE propõe algo que está estribado no que é a tradição da política até há pouco tempo no nosso continente. E não só o país, o governo, tem de ter como missão construir casas para aumentar parque habitacional público, e não são poucas, tem de ser muitas. Tem de ter uma dimensão suficiente para que haja uma intervenção no mercado. Não podemos discutir habitação aqui nesta sala, desligado o que é o atual momento político. Cada minuto que o país está nas notícias pelas piores razões, que a governação está nas notícias pelas piores razões, serão muitos meses ou até anos para recuperar, para que possamos estar nas notícias pelas melhores razões. E se nos dessem aquilo, caros e caras membros do governo e do grupo parlamentar do PS, aquilo que nos prometeram nas últimas eleições? Um governo em maioria absoluta seria igual a um governo que não tivesse maioria absoluta. Se nos dessem isso, então, talvez houvesse saída. Não convém a um governo estar num beco sem saída. Pior ainda, é estar num beco sem saída, orgulhosamente sores. É por isso que o livro propõe, para este debate da habitação, a criação de uma missão atribuída ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, de construir 100 mil casas de tipologia mista para diversas categorias de rendimento. Não é estritamente habitação social. É um programa que, ao longo de 10 anos, construindo 10 mil casas por ano e com a dotação orçamental para tal, possa ser autossustentável. E casas essas, depois, tenham um regime de transmissão, seja para aluguer, seja para compra, que seja condicionado à permanência de rendas controladas e de custos que as pessoas possam pagar. Isto que apresentamos aqui não é novidade. Pode ser novidade para o tipo de governação que temos hoje. Mas não foi novidade durante os anos em que os Estados, em particular na Europa, souberam que uma das suas principais missões era construir casas para as pessoas. Esperemos que possamos voltar a esses tempos antes que seja tarde demais. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.